A coleta dos ovos se processar o mais rápido possível para você poder ir para o seu quarto, descansar. Mandei o chefe preparar um prato especial para você, para a Sofia. Que delícia. Mas você pode, acabando aqui, você vai para o quarto, descansa um pouco, que pode até ir para casa mais tarde. Pode dormir aqui também, né, Ricardo, se quiser. Claro, você que escolhe, minha querida. Tá. Deixa eu falar uma coisa para você. É uma norma que eu sigo. E, atendendo a um pedido do Vicente, você não é obrigado a nada. Se você quiser, desistir do processo. Eu quero desistir. Eu quero desistir, tio. Eu quero desistir. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Me tira daqui. Eu não quero mais ser a mãe do seu neto. Eu quero desistir. Ela desistiu, mãe. A Beatriz desistiu. Não é certo, filho. Mãe, eu queria tanto. Não é justo. Calma, Beatriz. Fica calma, tá bom? Por quê? Quero morrer. Tanto esforço para nada. Mãe! Chama a Sofia, rápido. Beatriz, calma, Beatriz, calma. Não é justo. Calma, você tem todo o direito de desistir. Você não é obrigada a nada. Viu? Não fica assim. Você tem que fazer essa pergunta. Porque é um passo muito importante, Beatriz. Tem que ser dado com muita segurança. Não fica se culpando. Calma, Beatriz. Calma. Nós podemos adiar. Se você preferir. Eu sabia que quando entrei a pouco no quarto dela, eu não falo bem. Eu percebi também. Sua mãe também estava preocupada. Vocês conversaram? Oi? Eu quero morrer. Não faça assim. Não fala assim para mim, por favor. Você me faz sentir mal. Você já viu o suficiente, meu filho. Vamos embora? Espera aí, mãe. E agora a Viviane vai ser mãe do meu filho quando? Vamos embora. Só quero saber quando ela vai ser a mãe do meu... Subindo. Vamos. Mãe, me ajuda. Mãe, me ajuda. Acabou. Acabou tudo. Acabou o quê, Beatriz? O que aconteceu? Sofia, a Beatriz contou tudo para a gente. Tudo? Ai, meu Deus. Por que você não me falou, Sofia? Deixou a menina chegar no ápice do nervosismo, da coragem para poder falar. É tudo mesmo da falecida, dona Antônia? Não, não. Eu não disse isso, Berenice. Eu disse que se parecem muito com umas joias que a dona Francisca teve, mas depois ninguém mais soube onde ela estava. Mas não são essas aqui. Claro que não são. Essas são semelhantes. Sei não, hein, Cati? Mesmo que eu ouvi a senhora dizer aí que essas joias eram da dona Francisca. Como é que então que elas vieram parar aqui no quarto da Beatriz? Não são da dona Francisca. Eu agora estou me lembrando muito melhor. Claro que não. Imagina, essa aqui, essa pulseira parece uma pulseira que ela tinha assim, mas essas outras não. São muito diferentes. Bem diferentes. Ô, dona Antônia, a gente vai fazer aquele negócio que a senhora fiz que está falando a verdade, daí eu fiz que eu acredito. O que a senhora tem tanto medo da minha língua, dona Antônia? Olha, Berenice, eu estou falando a verdade e chega desse assunto. Guarda isso, põe no lugar onde o Pepe achou e não se fala mais nisso. Tá bom. Ô, dona Antônia, eu entendi, tá? Bico calado, Berenice. O que você falou, Beatriz? O que você falou, meu amor? Que eu não podia ser a mãe que o tio Ricardo tanto queria, que eu desistia. Eu estou me sentindo péssima. Eu também estou me sentindo péssima, mas aliviada, meu amor. Eu estou aliviada, porque você, você tomou a atitude certa, Beatriz. Você fez o que seu coraçãozinho quis, pediu para você fazer. Você não contrariou o seu coraçãozinho. Ela estava tão conflituada, tão dividida e foi assim, tão de repente. Nós percebemos quando entramos no quarto. Vocês deviam ter falado para a gente antes. O Ricardo estava tão aberto sempre para qualquer desistência. Não que eu estivesse feliz, mas pior seria se levássemos o processo adiante e ocorresse a fecundação. Então, aí, obrigado, Beatriz, por você ter tido coragem de falar, de desistir nesse momento. Ai, tio, eu queria tanto, tanto, mas, de repente, assim, do nada, eu tive um pavor, sabe? De repente, eu ouvi uma voz me dizendo, uma coisa me oprimindo, me dizendo para desistir. Tudo começou naquele quarto. Nós estávamos ali esperando e eu sou testemunha de que estava tudo, assim, tudo estava correndo as mil maravilhas. A Beatriz... A Beatriz estava até pensando em conversar com a Jane sobre a redecoração do quarto. Ai, me desculpe. Ai, gente. Olha, tudo bem, já passou, gente. Se acalme agora, já passou. Aliás, passou não. A Beatriz tem todo o direito de mudar de opinião ainda. Se acalme agora, né? Fica calma. Tanta confusão, meu Deus. Tanta confusão que amamos para nada. Esse é o de menos. O que importa é a Beatriz se sentir melhor tirar esse sentimento de culpa que ela está sentindo. Isso não é a primeira vez que acontece aqui. Não é um problema. Eu acho que ela devia ir para o quarto. Agora, esse ambiente não é nada relaxante. Vamos levar? Isso, isso. Nós vamos levar você para o quarto. Lá você vai poder descansar. Vai ficar tudo bem, tudo tranquilo. E fica calma. Vai dar tudo certo. Você ouviu o que seu tio falou? Tudo bem? Tudo bem?